As mais avançadas lá no orange, abertinho, vai! Ei! Ó, o Seto agora. Vamos fazer agora aныеsoạn do que a gente vota. Esse lado vamos fazer aquele saltinho. Opa, falei. Vamos fazer aquele saltinho. Vocês aprenderam, lembra? Levanta pé no tempo, no tempo adequado Lembra? E do outro lado, E meu E o outro lado pode não fazer o trabalho, não pode.